Isso é mamãe, isso é a deleza. A gente tá comendo também. Isso é minha cara, né? A deleza, não! Não! E vamos fazer uma caminhadinha, hein? Animada? Amor, amei as flores que você me deu no dia de hoje. Amei os chocolates. Feito tudo que você programou. O jantar maravilhoso. O almoço maravilhoso que você preparou pra mim hoje. Você falou, ladrão? Ué. O que eu fiz? Maravilhoso pra você também? Não, mas tudo que você faz é maravilhoso, meu amor. Fazendo cabelo, fazendo sobrancelha. Vai encontrar com quem? Quem era, se eu tivesse alguém pra encontrar agora. vim aqui me buscar pra sair pra jantar. Pra comemorar o dia dos namorados, né? Sim. Mãe, mãe. Vamos agora experimentar umas roupas. que amanhã eu viajo. E o Josefino viaja para? Aham, foi. Que foi, minha filha. Foi. Ele pode já esquecer que eu comi demais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto